No escuro, corpete de veludo Um drink sem cerveja, com cereja no canudo É, no gole só, garganta arranhada, deu um nó Pausei, pensei, virei cuspindo tudo Com pretensão, parei na sua frente com um oi Sorriso no canto de boca, se quis, já foi E lançando, tentando, mas tanto É tanta tentação, me doa e só relutando Por quê? Ficada é tão quente, você embarverá Deixar ferver Assim nunca foi pretexto pra sentir Se tu se joga pra valer Vou com erupição Atenção que eu já vou Em outra dimensão Convocando pro meu show Pro meu show Desejo, sei qual Uma missa e qual Quando a treta sai, faz Que é escapisca, coisa e tal Desejo, sei qual Uma missa e qual Quando a treta sai, faz Que é escapisca, coisa e tal Mais um drink, próxima rodada A coisa fica séria O fogo sem elastra Pra gente derreter Não sou em brasa, em brasa Que eu quero ver A rixa me empolgante Aquela pista toda Vamos adiante Ai, que coisa louca Pra gente derreter Pra gente derreter Por quê? Pecada é tão quente E você embarverá Deixar ferver Assim nunca foi pretexto pra sentir Se tu se joga pra valer Vou com erupição Atenção que eu já vou Em outra dimensão Convocando pro meu show Pro meu show Desejo, sei qual Uma missa e qual Quando a treta sai, faz Que é escapisca, coisa e tal Desejo, sei qual Uma missa e qual Quando a treta sai, faz Pisca, é escapisca, coisa e tal Pisca, coisa e tal A treta é faísca, faísca Faísca